E o Fórum das Entidades de Ribeirão Preto organiza uma campanha para defender o voto consciente. Nas ruas de Ribeirão, o eleitor ainda não decidiu o voto, mas sabe muito bem o que quer e o que não quer para a cidade. Conscientizar a população de que as mudanças políticas estão nas mãos dela. É o que as entidades de Ribeirão Preto e região querem para este ano. Em 2016, tem eleições municipais para prefeitos e vereadores. E o FERP, Fórum das Entidades, vai promover um debate entre candidatos e população para levar ao eleitor o máximo de informação possível. São as 25 entidades que vão estar se reunindo para poder debater o formato, como vai ser esse evento. E o intuito do evento é trazer cada vez mais para a população de Ribeirão Preto as verdadeiras ideias dos nossos candidatos a prefeito. O Sindicato da Indústria da Construção Civil apoia a campanha e pretende também levar esclarecimentos aos milhares de trabalhadores do setor nos canteiros de obras. É uma maneira de multiplicar a conscientização eleitoral. A gente está pensando em orientar os nossos colaboradores a realmente pensar que o voto dele é muito importante para uma mudança na política brasileira. Tanto política como social. E o voto desses colaboradores, que eles vão ser duplicados, multiplicados com seus familiares, o que vai acontecer? Nós podemos ter um Brasil melhor. O primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro, primeiro domingo do mês. O segundo turno, somente para cidades com mais de 200 mil eleitores, será no dia 30 de outubro. Nas ruas de Ribeirão Preto, o eleitor ainda não decidiu o voto, mas sabe muito bem o que quer e o que não quer para a cidade. Como ter certeza de votar em alguém que pode fazer uma transformação nessa cidade, uma mudança muito grande. Porque eu estou há muitos anos em Ribeirão e nunca vi a cidade no estado que está. Tem que mudar tudo, né? Tem que mudar a educação, tem que mudar a saúde, tem que mudar a cidade, o planejamento da cidade. Você se arrependeu do seu último voto? Com certeza, nossa senhora! Vai votar diferente então agora? Mais consciente, muito mais. Ainda temos nove meses até as eleições. E quanto mais informações tivermos, mais consciente será o nosso voto. Os verdadeiros cidadãos que gostam da nossa cidade, tem que realmente verificar o seu candidato, o que ele fez no passado e o que ele está pensando no futuro. Renata Carvalho para o Jornal da Clube.